Na última segunda-feira, dia 15, aconteceu um acidente na Avenida Centro-Oeste, envolvendo uma caminhonete L200 e um motociclista. O condutor da moto quebrou o fêmur, foi imobilizado e levado ao hospital municipal. Nossa equipe acompanhou, gravamos com o médico, visitamos o paciente, com ele aparentemente estava tudo bem, estava aguardando para fazer a cirurgia. Mas o seu estado agravou e teve que ser encaminhado de avião ao hospital de Palmas. Esse paciente sofreu um trauma automobilístico, onde tem uma fratura de colo de fêmur. O paciente chegou bem orientado aqui, conversando, e que a gente classifica como glássico 15, que é a escala ótima. Hoje cedo passei a visita, o paciente também bem orientado, conversando com a fratura de colo de fêmur. O paciente, ou seja, como outros pacientes mais com fratura. Hoje à tarde, o doutor Hernandes já tinha chegado na cidade, programado para fazer a cirurgia dele amanhã, e ele começou apresentando sinais de alterações neurológicas. Primeiro começa uma sonolência, uma apatia, não responsiva bem às perguntas, às perguntas verbais. E ela depois foi se agravando. Para vocês entenderem o trauma, para vocês verem, na cabeça dele não teve nenhum ferimento. Você não tem um abaulamento, um ferimento, não teve nenhum. Mas quando a cabeça bate no chão, ou quando traumatiza, bate em algum local, dentro do lado do cérebro, dentro da caixa craniana, existe a massa encefálica. Ela faz um linguajar popular, ela sacode dentro do cérebro. Isso pode, porventura, umas horas depois, ou mais tarde, sem mesmo a gente não estar prevendo isso, fazer uma ruptura daquele vaso, aquele vaso vai como se fosse uma goteirinha, vai pingando, vai pingando, isso vai aumentando a pressão. Quando chegou a um certo limite dessa pressão intracraniana, isso faz apresentar esses sintomas. Esses sintomas a gente não consegue resolver aqui, tem que ir para um lugar onde tem recurso. O lugar que tem recurso mais próximo aqui é Palmas. Então, ia sair hoje à noite, quando começou a apresentar esses sintomas, nós, como sempre, correndo atrás de uma ambulância, porque a nossa ambulância estava fora do município, levando outro paciente também para outra região. E aí, pelo sintoma desse quadro geral, achamos melhor ser transferido o transporte aéreo amanhã, porque daqui em Palmas a estrada está muito ruim. Você fica em média de 10 horas dentro de uma ambulância e vocês sabem lá o que pode acontecer com o paciente dessa situação. Então, de avião, gasta mais de 1h20 a 1h40 de voo. Então, é preferível sair amanhã e amanhã esse paciente vai sair com certeza e onde que tem esse recurso que pode resolver esse problema. Mas nesse momento agora ele está estável? Nesse momento, quando eu falo de estabilidade, é com a pressão dele estar mantendo estável, a saturação dele, a oxigenação dele está boa, a frequência cardíaca dele está boa, apesar que apresentou esses sinais de hipertensão craniana. Tomara que nós fizemos as medicações para descomprimir essa massa encefálica e até respondeu, tomara que estabilize por aí, não se agrave. É isso que a gente espera. Obrigado. 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 Obrigado.